E aí, galerinha que cai, mas quando cai, cai atirando. Aqui é o Altair, e hoje vou dar uma dica rápida sobre o The Division. Como conseguir uma arma, uma M9, rara, aquelas armas azuis, bem no comecinho do game, cara, na primeira parte de Manhattan. É só seguir esse caminho que eu tô fazendo aqui, ó, pela rua. Vamos vir por aqui. Corre, corre. Vamos seguir nesse caminho aqui, é muito fácil, pessoal. E é uma arma, cara, que pro comecinho do jogo é até boa. Ela tem mil e tanto de DPS, e ela tem dois talentos. O primeiro talento é o Execução. A arma causa 100% a mais de dano quando o alvo estiver com menos de 30%. E tem o Proficiência. A primeira bala disparada fora de combate tem 25% de chance a mais de causar dano crítico. Aí tem um requisito de 67 aí que eu ainda não entendi como é que funciona esse negócio. Mas aí, ó, subindo aqui, ó, não tem erro, cara. A escadinha até destaca ali na hora. A escadinha até destaca ali na hora. Pronto. Parece ruimzona, mas é melhor que aquela que você tem nessa parte do jogo, no começo. E é uma arminha azul, né? Uma arma rara. Vamos ver ela aqui, ó. Aí, ó, bonitona. Juntar as duas que eu tenho, praticamente. Pô, cara, pro começo, assim, não tá ruim, não. Belezinha, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e fiquem bem sempre.